É isso aí galera, conversa de hoje, São Paulo, calorzão, 32 graus, tá? E eu vou conversar hoje com um ator que fez algumas novelas como Avenida Brasil e a Style. Minha companhia que vai ser uma estilista, vem comigo. É isso aí com vocês, conversa de hoje no ar. O programa de hoje é falar com uma estilista e um ator, Ronald Kribbitt, conceituado. Carol Estilista, Carol Santorelli, na cozinha mais famosa de São Paulo, The Best Cake, que vem boas, maravilhosas, inclusive eu já tô de olho ali no de maçã, meu preferido. E como vocês sabem, nossa ideia de programa, né? Trazer assuntos diferentes, entretenimento e duas situações, né? Hoje eu vou ter um ator, uma estilista, de um certo ponto até tem a ver, né? Você tem que vestir uma galera e você se passa por vários personagens, de várias formas, correto? É isso mesmo, Rony? Correto, eu acho que um depende do outro, né? Eu acho que o ator tem que estar sempre bem, vestindo bem, ir pra eventos. E o ator geralmente não sabe de nada, entendeu? Então precisa de algum profissional pra vestir a gente. Ah, legal. E aí vem a galera da produção e veste o ator. Aproveitando, Rony retornou em várias novelas, é isso mesmo? Eu comprei uma que era Avenida Brasil, que eu pirei, né? Parou o Brasil, inclusive. Estava voltando de Atibaia, parei pra ver lá o finalzinho. E ver lá o parceiro atuando. Eu acho que Avenida Brasil parou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Eu acho que até hoje, a novela foi em 2012, até hoje chega os contra-cheques lá em casa, que vendeu pra não sei onde. Acho que 150 países, se eu não me engano. 150 países, Rony? Mas eu comecei numa novela em 2009, na verdade, chamada Cama de Gato, que era uma novela das seis. Foi uma grande oportunidade que eu tive, né? Ele começou como vilão, depois ele virou mocinho, namorava uma menina que ela era gordinha e tinha cabelo vermelho. Ah, é importante isso aí. É, e tocava Nando Reis, pra você guardar o amor na nossa trama. A gente ficava no telhado, ela morria, eu ficava com o meu filho. Então foi uma novela muito emocionante que eu adorei ter feito. Aí fiz Malhação, 2010, 2011. Muito legal, todo mundo jovem, né? Fazendo a novela. Avenida Brasil, em Família, que foi minha última novela. Fiz um flautista, que era filho do Laerte. Style. É. E aí voltei pra Malhação com um personagem muito legal, essa última que terminou agora, temporada 2014, 2015, como um vilãozinho. Nada melhor que um vilão. Você gosta de atuar como vilão? Como que é? Qual foi o personagem que mais marcou? O que você mais gosta de fazer? Eu acho que toda a novela, todas as novelas que eu fiz foram muito interessantes. Cada uma com um dilema diferente. Agora, Cama de Gato, pra mim, foi muito especial. Eu acho que teve um momento na novela que eu vi, entre aspas, assim, o protagonista, sabe? A trama girava em torno de mim, que eu era filho de um, depois eu fui filho do outro, a minha mulher morria, a gente disputava a guarda. Agora, Avenida Brasil não tem nem o que discutir, né? Acho que foi uma novela famosa no mundo inteiro. E em Família foi uma novela muito gostosa também. Contracenar com Gabriel Braganunes, com a Vivi Pasmanta também, maravilhoso. Viraram meus pais, assim, na vida. Então, acho que toda novela tem um gostinho especial, sabe? Cada um tem um dilema, um você faz mais bonzinho, outro mais vilãozinho. Aqui, o vilão, você sai de você, né? Você faz uma coisa completamente diferente. Você é bom bonzinho, pelo jeito, né? Eu sou muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo. Então, você brigar com teu pai, você dar um soco na cara do menino, entendeu? É bem estranho, né? É muito legal você brigar com as pessoas, tirar racha. O meu personagem tirava racha, como de gato. Muito legal. Batia no menino porque ele era, nem lembro, porque ele era pobre, tinha problema auditivo, entendeu? Então, você fazer as coisas que você não faz na vida, é muito legal. Ah, muito bacana. E já aproveitando aí todo o style. Carol, a gente tem várias marcas novas aí, né? Sei que você está se especializando em novas marcas, correto? Isso. E queria saber um pouco mais, o que você faz, como você atua também, de uma outra forma, um outro sentido, né, de atuação. Então, eu trabalho numa marca, que é a NUM, que é a marca de um amigo meu, né? E eu ajudo ele a desenhar, a gente tira molde e produz as roupas e eu ajudo ele nisso. E a gente tem alguns outros projetos juntos também. E o que você traz de tendência aqui do Brasil mesmo? Você tem que fazer uma pesquisa e como que funciona tudo isso? É a marca de streetwear e a gente faz uma pesquisa de tendência, tudo pra gente saber atender melhor o nosso público, né? Nosso público-alvo. Eu vejo que hoje, até essas novas marcas, tem muita tendência esse público-team, acho que a galera está tentando acertar, né, que segue o Just, segue várias tendências diferentes, mas acho que talvez o público não se identificou tanto. Estou vendo que tem várias marcas tentando se acertar a isso mesmo, eu estou enganado. É, eu acho que dentro da moda é muito importante você identificar seu público-alvo, né? Quando você não tem um público-alvo definido, direito bem definido, você acaba se perdendo. Então, é, e isso acontece com muitas marcas, né? Mas. E o estilista tem que ser um ator também? Porque tem que ser um personagem, né? A gente sabe alguns de nome, igual é o Ercovich. O cara é muito style, bem legal, e acaba sendo um personagem, né? Você acha que isso também ajuda? Tem que ter um pouco de atuação, tem que ter um personagem pra estar se sacando no mercado, né? Que hoje tem vários, não é? É, eu acho que pra você estar dentro do mercado, você tem que atuar um pouco, sim. É um mercado que você, você tem que ter uma característica diferente pra você conseguir se destacar. Certo. É relacionamento também, né? Você tem que, você tem que fazer o teu próprio, teu próprio mercado, né? Então, você tem que ir numa festa, sei lá, se você é muito tímido, você tem que se expandir demais, você tem que conversar, e isso é criar um personagem, você está saindo de você. Aí, ó, que é um toque, você é um, você é muito valioso, Rô, né? Não, na medida certa, sim. Você é style, né? Primeira coisa que a gente percebeu quando você chegou aí. Não, mas é porque eu estou, eu estou dando entrevista, porque o pessoal lá no Rio brinca, eu sou paulistano, mas o pessoal brinca lá que eu sou o paulistano mais carioca que tem. Porque eu ia pro Projac de Havaiana, de Bermuda, sabe? Eu gosto de estar de Havaiana. Com vontade. É, eu estaria aqui de Havaiana, entendeu? Eu iria pra uma balada de Havaiana, que não pode. Ou tem de Bermuda, senão eu iria. Então, eu sou, mas assim, na medida do possível, cabelo, essas coisas, a gente, a gente tem que se cuidar, né? E conforme o personagem, vamos supor, você sai de cena, você fica ao teu normal ou tem personagem que fica muito vinculado ainda, a questão de estilo, né? O personagem, é que assim, quando você faz uma novela, você grava várias cenas num dia. Então, você sai um pouquinho com ele. E quando é uma cena mais pesada, pior ainda. Cama de gato, eu gravei a cena da morte da minha mulher. Ela teve o nosso filho, nossa filha, na novela. E aí, ela morria nos meus braços, que ela era hipertensa. Bom, enfim, ela morria nos meus braços. Então, foi uma cena muito marcante, sabe? Que a diretora teve uma preocupação muito grande. Era a minha primeira cena emocionante. Então, a gente ficou um tempão lá pra gravar essa cena. E ela falou, Rony, calma. E ela me ajudando, porque, como eu vim do teatro, eu esqueci que tinha câmera. Eu colocava a cabeça no meio da câmera, sabe? Então, ela foi super calma. Foi muito gostoso. Então, quando eu saí, eu saí pensando... Minha mulher morreu, entendeu? E na época, eu já namorava uma menina que fazia novela comigo. Então, teve que ir comigo lá pra casa, tomar um banho, até baixar. Porque foi uma cena muito forte, muito mesmo. E fica vinculado. E fica, e fica vinculado. Ó, no dia seguinte passou, sabe? Mas até você sair, sair do Projac, ir pra casa, no carro, tem que tomar um banho, relaxar. Senão, você fica com ele na cabeça. Olha que louco isso. E já aproveitando pra você nem pensar, Rio ou São Paulo? O que que é mais? Qual que é a tua praça de melhor atuação? O que que você mais gosta? São Paulo, eu nasci aqui, minha família tá aqui, meus amigos estão aqui. Rio de Janeiro eu gosto muito, eu gosto muito, sou muito praeiro. Só que eu gosto de estar lá a trabalho, entendeu? Passar uma temporada lá, eu acho gostoso. Morar, eu gosto um pouquinho mais de São Paulo. Até pelos amigos, família, eu gosto de estar próximo. Mas gosto muito do Rio. Rio, São Paulo, é gostoso ficar nessa ponte aérea. Agora é verão ou inverno? O que que é? Porque eu sei que é sempre oposto, né? Quando é verão, fazem trabalho de inverno, quando é inverno, faz trabalho de verão? Explica um pouco isso pra galera aqui. Agora já tá trabalhando em cima da coleção de inverno, né? Todas as marcas trabalham agora em cima da coleção de inverno. E eu não sei qual é a tendência que eu conheço. Eu acho que tem de nada, tá tranquilo. Tem gente que me perguntar isso. Mas vai do ar, que é legal pra caramba. Vamos pegar os estilos aqui, ó, essa é a curta. Não é, porque a NUM, ela é uma marca de... Sim, streetwear. Streetwear. A gente faz mais peças de camiseta, regata, a gente não tem vários segmentos. Então, tipo, a gente não divide ainda isso em coleções de verão e inverno. Certo. É, um... Não é meio na contra não. É, mas pode ser positivo isso. Porque vocês não estão seguindo uma tendência já pré-existente, né? É, a gente não segue exatamente uma tendência. E quais os planos são anos pra 2016? O que tem aí pra... Bom, começou agora, né? A de janeiro eu tô um pouco mais de férias, tô mais... tô relaxando. A gente veio de uma temporada de uma peça chamada Três na Pista, que a gente viajou o Brasil inteiro. A gente foi pro Nordeste, a gente foi pro Norte, Centro-Oeste, Sudeste... Bom, país inteiro, todas as regiões do Brasil. E agora, acho que a gente vai voltar. Uma temporada no Rio, se tudo der certo. Então, eu tô mais focado nessa peça mesmo. É, pelo menos esse semestre, mais com a peça. Teatro, ele dá uma base legal, né? Pra televisão. Acho que o teatro é a base do ator, entendeu? Acho que todo ator tem que ter feito... tem que fazer teatro. O teatro, ele... ele estimula a criatividade. É muito mais amplo. Acho que você faz teatro, depois você aprende muito mais rápido a fazer TV. Lidar com câmera, que é um pouco mais difícil. Lapela, coisa que não tem no teatro. Mas eu adoro fazer teatro. Eu acho que teatro é o contato com o público. Você aprende a se virar. Se você erra, você tem que se virar na hora. Não tem como falar, gente, calma aí que eu vou lá só ver o texto. Não, você tem que inventar. E é muito legal por isso. É uma coisa mais expansiva, né? Você pode se movimentar. Porque o último da plateia tem que ver também. Agora, TV é uma coisa mais calma. É uma coisa mais... O olhar, o rosto, é tudo menos. Se você faz muito, fica muito falso. Então, são duas linguagens completamente diferentes. Mas eu acho que o teatro é a base de tudo. Legal. E essa onda de internet, que a gente sabe que está muito em alta. Inclusive, a conversa de hoje, forte na internet. E aí, o que você acha dessa onda? A gente está vendo que está tendo uma boa tendência. Tem muita galera nova aí, desenvolvendo alguns programas. O que você acha de tudo isso? Eu acho que todo mundo tem que se atualizar, se modernizar um pouco. As coisas estão mudando. A internet está vindo com força. Inclusive, essa peça de teatro tem um projeto de virar uma série também. para a internet. E eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que se modernizar. Não pode ficar só na mesmice sempre. Legal. Carol, assim é rapidosa para não pegar no susto. O que faz uma modelista? Quando a gente fala modelista, alguns confundem com um modelo, inclusive. Enfim, o que faz uma modelista no meio da moda? A modelista é a que faz os moldes das roupas. Faz moldes? Faz o cortezinho para ter um... A estilista faz o desenho e a modelista passa aquele desenho para o tecido. Você desenha, você desenvolve, cria? Eu crio algumas coisas. Eu tenho um projeto de uma marca de lingerie também. E agora eu estou pegando mais essa parte de gestão de marca. Eu estou estruturando a minha marca. E aí, depois disso, que eu vou começar a fazer os desenhos, tudo. A gente faz um estudo de mercado, estudo de público-alvo. Então, acaba entrando um pouco de marketing, publicidade. Quando a estilista tem que ser um pouco mais completa, não adianta você ser só estilista, é isso? É assim, a faculdade de moda você aprende muita coisa. Aí você acaba indo se especializar em alguma coisa. Agora, para você fazer uma marca, acho que você tem que entender um pouco de marketing, um pouco de cada coisa. Porque se você não entender, não tem como. Entendi. Você tem que estar... E o que você acha do Rony? Não do Rony, dá. É do estilo, calma aí, vai devagar. É básico, é básico, basicão. Me fala, descreva um pouco aí, para a gente entender um pouco de moda. É, ele está básico, mas ele está com umas cores bem vibrantes, né? Está style, está style? Está style. O pior é que eu não gosto de coisas... Você aqui veio, sabe por quê? Sim. Fui me trocar, estava pronto para sair. Aí, a menina que trabalha lá em casa, a gente está meio amassada, está com a camisa. Está muito amassada, está com a camisa. E eu gosto de branco e preto, eu gosto mais de branco e preto. Eu não gosto muito de laranja. Engraçado, né? Usando laranja, vermelho, eu não gosto. Não gosto. Só que ela falou, ah, está meio amassada. Ela falou, ah, abriu o armário, a primeira cor, só falei, ah, combina? Ela falou, style? Combina. Eu falei, não sei. Eu não sei. Eu acho que durante a semana, assim, eu... Para ficar mais confortável, eu colocava uma roupa mais básica, né? Aí, de final de semana... Eu vi que está bem básica, tirando os tênis que é amarelo, mas bem estiloso. Um preto, um branco e um amarelo, é isso? É um toque de alguma coisa, né? Para educar. Não, não está aí, gente. Todo mundo é curioso. O problema é que é assim, é ao vivo, a galera gosta de olhar, entendeu? Aí, nosso estilista, Carol... Carol, quem é essa? Santorelli. Santorelli. Carol Santorelli. Sou meio devagar de sobrenome, mas a gente chega lá. Minha irmã é formada também em design de moda, então ela me dá uns toques. Me critica muito. E critica bastante? Me critica de moda. Você tem alguma curiosidade de moda? O que você acha? Você já está em moda? Já, eu fiz modelo alguma coisa. Modesto, cara, bonitão. Então, alguns trabalhos, mais de foto, assim, mas nunca gostei muito, sabe? Minha área mesmo, resolvi mergulhar no teatro. Teatro. E teatro e novela. Entendo. Ah, faz um trabalhinho ou outro, acho que é consequência, né? Você acha que o trabalho é um grupo influencia bastante na moda, né? Não, é, acaba te chamando mais. Eu fiz uma campanha de uma loja de surf também, de Fortaleza, que atua no Brasil inteiro. Inclusive com uma menina que fazia novela comigo, a Manu Gavassi. A gente fez uma campanha juntos. Mas antes de fazer novela, fazia até mais. Fazia mais fotos, campanhas, operadoras de celular, banco, carro. Mas o que eu gostava mesmo, o que eu comecei a gostar foi teatro e novela. Eu acho que fazer propaganda, fazer desfile, fazer bairro de debutante, fazer todas essas coisas, acho que é consequência do trabalho na televisão. Legal. E, de repente, o que você usa na novela pode ficar até editando uma tendência pra moda. Aconteceu isso em Avenida Brasil. O meu personagem era um DJ mais descolado. Eu usava roupas largas, boné de abarreta. Legal. E essa marca de roupa, lá de Fortaleza, me chamou justamente por isso. Que as pessoas iam na loja e falavam, ah, pô, eu queria um boné de abarreta, igual aquele menino que faz a novela, o filho do Cadinho, que tem três mulheres. Aí o style, o style. Aí começou muito a procura desse boné lá. As pessoas iam, principalmente lá em Fortaleza, que a marca é de Fortaleza, mas atua no Brasil inteiro. Só que lá ninguém entra, lá só eles. E aí o pessoal ia, aí ele falou, ah, vamos entrar em contato com esse menino aí. E aí entraram, só a questão que eu não uso boné de abarreta na vida, né? Era só na novela. A gente teve que aprender a usar um pouquinho também. E eles me chamaram pra fazer a campanha justamente com o meu personagem de Toma Moda. Legal. Aí, ó. Isso é interessante, né, Carol? É interessante. Acho que não só o personagem de Toma Moda, mas o ator também de Toma Moda. Como tem muita gente que, às vezes, gosta muito daquele ator, então isso acaba criando uma visibilidade pro mundo da moda. É, com o Instagram, o Facebook, o pessoal posta, as pessoas seguem, pô, o menino usa, a menina usa, a blogueira usa, o cantor usa, vou usar também. É que a Avenida Brasileira não assistia Instagram ainda. Acho que tava começando a onda de Instagram. Não, acho que era bem recente. Acho que tava começando. Eu lembro que eu não tinha. Eu acho que tava começando. É, mas agora os atores... Tem muita gente que procura mesmo. É, ah, eu vi aquele ator usando a uma camisa da marca tal e eu queria isso, então... Você desenvolveu em cima disso? Então, a gente... Na verdade, a gente tem um projeto com que a gente tem uma parceria com blogueiras e modelos, e que é pra fazer editoriais de moda. Então, a gente faz a parceria com a marca, faz a parceria com essas blogueiras, pra elas divulgarem essa marca. Então, a gente tá mudando bastante a tendência, mercado, pra esse princípio de moda. Então, na moda é complicado, eu acho complicado. Eu acho que a maioria tem. Eu ainda não tive uma profissionalmente, porque eu tenho minha irmã. Minha irmã é formada, minha irmã é manja. Mas eu acho que todo mundo tem que ter. A questão é combinar essas coisas. Eu não sei, porque uma vez eu tava saindo, eu acho que de... Eu não lembro quais eram as coisas, né? Mas você tá louco. Você vai pra onde, assim? Eu tava de cinza e vermelho, mas meio quadriculado. E pra mim, tava maravilhoso. Tava muito legal, assim. Eu não sei. Mas você tá louco, você vai sair assim? O que aconteceu? O tênis tá ruim? O que tênis? O tênis é o único que tá bom. Uma coisa assim. Então, é difícil combinar as coisas, né? Mas eu acho que é uma forma de você mostrar a sua personalidade também. E aí, de repente, você coloca uma roupa ali que não tem nada a ver com nada, mas você combina com você, você acaba transmitindo alguma coisa com aquela roupa. Então, eu acho legal isso. Tá vendo, mulherada? Atrás de um ator bonito, galã, existe uma irmã formada em moda, bonitona, gente boa, não é? Que dá. E atrás de uma estilista tem um apresentador bem dele que gosta de fazer perguntas assim, ó, do nada, né? Qual a cor que é mais, sei lá, mais vendida, mais procurada pelas mulheres? Eu sei agora, de um tal de azul Tiffany, é isso mesmo? O que é azul Tiffany? Me explica, meu. Todo casamento, tudo que é. Esses dias eu vi uma mulher no metrô, tava pegando no metrô, a mulher falou assim, ah, azul Tiffany. É bonito falar isso, né? Mas o que é o azul Tiffany? Eu não sei. É uma azul piscina? Olha, só pegando a estilista, ó. E é isso, e agora eu vou saborear com meus amigos aqui o bolinho de maçã. Tá quente ainda, põe a mão embaixo do prato. Gosta assim, bolo quente. E o cafezinho de coador, porque o coador é aquele cafezinho que a vó faz, que hoje, tudo muito modernizado, né? Mas eu prefiro esse cafezinho aqui está aí, entendeu? E é isso, e eu queria saber um pouquinho mais se teve alguma situação inusitada ou engraçada, você gravando? Ah, em gravação é o que mais tem, né? Num set de gravação, numa peça também, nos palcos. Mas a mais engraçada foi a minha primeira cena que eu gravei na novela. Minha primeira cena é em novela, que foi em Cama de Gato, que eu pisei num set, vi tanta câmera, vi tanta gente, sabe? Já tava nervoso. Era a minha primeira cena. De repente, as pessoas não sabem que um set de gravação tem 50 pessoas, tem 60, é maquiagem, é figurino, é assistente de direção, é diretora, é iluminação, é áudio, é muita gente. Então eu tava muito nervoso. E eu decorei demais o texto, até as cubricas. Ele tava falando, Pedro, que era uma personagem, empurra a Duda na escada em cima de Tarcísio, que era o outro menino que eu praticava bullying, lá do começo da escada, lá de cima. E aí eu peguei as costas da menina, empurrei ela com tudo no negócio, ela caiu em cima dele, os dois colaram a escada inteira e foram para o hospital. Estão brincando. Foram para lá no hospital. Aí o diretor me chamou, a gente falou, Rony, não precisa seguir a risca, tudo que tá escrito, negócio, a gente consegue falsear, sabe? É só você colocar a mão que a gente já vai fingir, não sei o quê. E essa menina, coincidentemente, foi se tornar minha namorada no final da novela, tipo, na vida. Sim? Eu morei dois anos. Você tá brincando? Eu morei dois anos. Então ela gostava de um homem perigoso, então? Gostava de um homem perigoso, mas tem várias situações, é que agora na cabeça não aparece. Mas acontece várias coisas, tudo acontece, né? Como pode parar no hospital? É que não aparece no... Eu fui parar no hospital uma vez, que eu fazia malhação e eu era adotado na malhação. E depois descobri que a minha mãe, biológica, e meu pai eram soropositivos. Certo. E aí eu comecei a sofrer bullying no colégio, no futebol. Aí o menino foi... Tinha que passar rasteira em mim, que ele tava bravo comigo, era o vilão, me odiava. Aí a gente saiu umas três, quatro vezes, tudo tranquilo, tudo coreografado. Só que aí chegou na hora, eu acho que eu deixei o pé um pouco pra cima e ele veio com muita força. Eu dei um 360 no ar e caí de cabeça no chão. Fui parar no hospital, tudo embaçado, me avisando, tudo embaçado. Não, acontece, é que não aparece nada lá. Não é errinho, né? Não é errinho. Nos palcos acontece mais. A gente cai, eu sou desastrado. E esqueci o texto? Acontece. Acontece. Na televisão é menos pior, porque você grava tantas vezes que é muito normal. Mas aconteceu uma vez no teatro, que a gente tava já seis meses em catarse, eu nunca tinha errado. Nunca. E aí nesse dia, no finalzinho da peça, eu esqueci o texto. Era uma fala de duas linhas, era pouquinho, eu esqueci. E aí eu olhei assim, não via nada, não via nem improviso. Aí eu olhava pra um, porque todo mundo já sabia o texto do outro, todo mundo travou comigo. Aí eu ficava assim, vai, vai, manda um texto, manda um texto. Aí ninguém mandava, aí eu inventei uma coisa nada a ver, e isso foi muito legal. E voltei. Aí, depois de um tempo, passava cinco minutos, a gente lia o cartão pra plateia. Você foi ver a peça? E aí eu tinha que ler. Aí lê um, lê o outro, quando foi na vez, eu... Gente, eu queria pedir desculpa, que eu gaguejei, não sei o quê. Aí todo mundo aplaudiu. Então acontece, você cair, eu caio direto, sabe, no palco, acontece. Chegou essa situação frequente, né? É, eu acho que descontrai, as duas peças profissionais que eu fiz eram comédia. Então comédia eu acho que te possibilita, se for num drama, aí já você cair, sabe, aí já é um pouco mais chato, mas comédia rola, principalmente no teatro. No teatro rola muito, porque você não pode errar, né? Se você erra, você tem que improvisar em cima. A plateia não pode, às vezes você sabe que você errou, mas a plateia não sabe, a plateia não conhece o texto, então você tem que improvisar em cima. Ah, gostei de saber, porque a gente nem imagina, né, por trás, né? E você, Carol, tá pronta pra tuar agora com a gente? A gente combinou, não te revisionar, né? A gente vai fazer um testinho aqui, um bate-bola. Nossa, já vai. Uma cena. Olha esse time, você foi vergonhado mais uma vez, assim que a gente gosta. Mas ainda sabe que eu era o cara mais tímido do colégio. E não é brincadeira, não, porque às vezes você fala pras pessoas, as pessoas falam, pô, todo ator fala que eu era tímido. E assim, a maioria é, e eu era muito. Quem estudou comigo na época de colégio, 15, 16 anos sabe, eu ficava atrás, quietinho, na minha. Tinha gente querendo ser ator, eu nunca pensei em ser ator. Eu vou falar, eu tremia pra apresentar um trabalho. E eu comecei a fazer um curso de teatro justamente por isso, pra perder a timidez. E aí, quando eu pisei no palco a primeira vez, eu falei, nossa, que, sabe, é uma sensação maravilhosa, é diferente. Você, foi como eu disse há um tempinho atrás, você fazer as coisas que você não faz na vida, na televisão, no teatro, é muito bacana. Então, foi aí que eu descobri, eu fiz pra perder a timidez, só. Você acaba tendo um ano, várias vidas. Eu acabei descobrindo uma carreira. Tem não? Só pra perder a timidez. Uma carreira bem consolidada, né? Que é top dos papéis, né? É, não, é legal, eu acho que eu tenho só seis anos de... Só seis anos? É, eu acho que... Só seis anos. É, mas eu tenho 28, né? A carreira artística, você pode ir até 80, 90, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa ainda pra aprender, né? Principalmente o ator. Eu acho que tem vários papéis que eu quero fazer. Não pergunta qual, porque não vem na cabeça. Eu acho que tem muita coisa. A carreira de ator, eu acho que é a mais ampla que tem. Você pode fazer tudo. E vamos lá, um bate-bola rápido, uma brincadeirinha. Um ator. Tony Ramos. Tony Ramos. Olha, quase que eu falei não. Tony Ramos, ele é unânime. Eu sei que era bate-bola rápido, mas o Tony Ramos, lá ele é unânime, assim. Você não vê uma pessoa falando mal do cara. Ele é o cara. Assim, faxineiro, maquiador, diretor. É unânime, 100%. É o cara. É o cara. Um lugar. Iscael. Israel. Eu já fui e adorei. Israel. Quais são os diferenciais de Israel pra quem quer ir pra Israel? Ah, o clima lá, a energia, o Muro das Lamentações, Jerusalém. Uma cidade maravilhosa. Israel tá parada na canela, eu admiro bastante. A próxima viagem que a gente tá a levar o programa é pra Israel. É, em Israel é maravilhoso. Dá pra ficar um mês lá fazendo... Eu fiquei um mês. Dá pra conhecer várias cidades, Jerusalém. Aí você vai pra Tel Aviv, completamente diferente, né? A energia. Então, lá é muito bom. Legal. Uma atriz. A Lília Cabral, pelo fato de... Minha mãe conhecia. Minha mãe estudou com ela antes dela se formar atriz, entendeu? E minha mãe sempre falou muito bem dela. Além de ser uma ótima atriz, todo mundo vê. Eu acho que é muito humilde, sabe? Conseguir as coisas da maneira dela, sem passar a rasteira em ninguém. Então, a Lília é muito legal. Um carinho. É, vou ser filho dela ainda. Ah, Jerusalém, ia ser bem legal pela história que você tem. E... Sei lá, um time, posso perguntar, será? Timão. Ah, é? Coríntia. Um programa de São Paulino. Tem um corinthiano aqui. Mas bem legal, tá vendo? É isso aí que vocês têm que aprender. Eu tenho alguns amigos de torcida, tudo mais. São todos queridos. Só que por ter bastante colegas, né? É de um time, é de outro. E às vezes não posso estar na mesma situação ao mesmo tempo. Mas ainda vou conseguir juntar toda essa galera. É, Coríntia. Porque a gente é muito rico nisso, né? É bem legal o que a gente tem de time aqui, principalmente de São Paulo, né? Essa rivalidade. E seria muito legal se a gente conseguisse interagir todos, né? Sim. Só nessa brincadeira, as batalhas. Sem violência. De banca, de barca. É bem legal. E quem sabe um dia... Que time, Carol? Eu sou do Timão também. De novo, dois convidados em São Paulino hoje na conversa aqui. Ó, tem o nome do programa. Converse de hoje. Converse de hoje vai encerrar com o meu amigo Rony Krivit, que está com a peça aí no Rio de Janeiro, 3 na pista. Eu já assisti, é muito bom. Eu conselho vocês a ir, tá? E com a minha amiga Carol Santorelli, entendeu? Estilista aí, ó. Bonitona. Que foi minha acompanhante de hoje. A gente sempre tem uma mulher bonita e gatinha pra quem gosta de ver, né? Com o nosso assunto de hoje. E aqui na cozinha, a mais gostosa de São Paulo de bolo, é o The Best Cake, tá? Que fica aqui na rua. Canta Galo, ó. Não esqueci, Canta Galo. 399. Muito obrigado. Até a próxima semana com um novo assunto, dois personagens, o assunto, que hoje foi o ator. E me acompanhante com a estilista. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, você não vai por isso. O azul Tiffany. Você não vai por isso, né? Pelo amor de Deus. Você não vai por isso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mande aí nos comentários pra gente. A gente defina o que é um azul Tiffany, de onde veio, se alguém puder ajudar aí. Nossa, eu vou descobrir. Eu vou descobrir, porque é a próxima tendência, tá vendo? É isso. O converse de hoje é isso. São assuntos simples, enfim, sem rumo, mas que traz informação legal e o café tá chegando. Tá chegando. Tá chegando? Isso aqui é azul Tiffany, Carlinha? O azul Tiffany tá mais pra quê da parede ali, eu não vou... É, a gente tá chegando perto, tá vendo? O assunto de hoje é o azul Tiffany, com o ator e a estilista Carol.